E no Outro Olhar de hoje você vai conhecer o trabalho das Mulheres Quebradeiras do Maranhão. Uma experiência de resistência de quem vive do coco. O vídeo é uma produção de Agostin Camerá. Eu quebro o coco, babassou, se não fosse as palmeiras, os homens andavam nois. Ser crevadeira é tudo, porque tudo a gente depende daquilo, que é o coco. A gente foi aprendendo, buscando conhecimento, que a gente pode sim tirar bastante sustento do babassou que a gente não tirava antes. Porque a gente não conhecia, não sabia do que ele era capaz. Do coco, tira a casca, faz o cavão para cozinhar a comida, faz o óleo, faz o sabão, faz o sabonete, tira a pindoba para cobrir a casa, pindoba para fazer a mensal, para botar na porta, fazer o cofo, para botar o cavão, para colocar o coco. Cura da palmeira. A nossa luta de preservação é porque dali é que a gente consegue tirar vários alimentos para a nossa família, que a gente preserva, a gente cuida dos nossos quintais, sem colocar em risco a saúde da nossa família. Isto porque a gente não usa veneno, a gente só preserva. A maioria dos fazendeiros que não moram aqui compram as terras, onde os cocais ficam dentro, colocam cerca elétrica, aí fica difícil para a gente pegar aquele coco. Vem, vem, vem. 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 Obrigado.